Olá, seja muito bem-vindo à Governança em Pauta, um programa da Comissão de Governança Corporativa do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. E hoje nós vamos falar sobre os problemas de governança que acontecem no Brasil, aqueles problemas típicos que acontecem no nosso país. Nós vamos conversar com o administrador José Francisco Rezende, que é membro da Comissão de Governança. Tudo bem, Rezende? Seja muito bem-vindo. Oi, Kátia. Obrigado por essa nova oportunidade que vocês estão dando a gente de conversar com os nossos colegas administradores. Bem-vindo aí, Renato. Obrigado por você ter aberto o espaço na sua agenda para conversar com a gente. E o Renato, que foi convidado pela Comissão de Governança, o Renato Chaves, que é conselheiro de empresa de capital aberto, dentre outras atividades que ele desenvolve. Seja muito bem-vindo, Renato. Tudo bem? Tudo bom. Boa tarde a todos. Obrigado aí pelo convite de C.R.A., professor Rezende. É uma honra voltar a conversar com vocês desse tema que é tão atual, a governança corporativa em grandes empresas. Então, já que você falou de grandes empresas, é exatamente isso que eu quero começar a conversar com você. Qual é a principal característica da governança nas grandes empresas, Renato? Pois é, as grandes empresas, elas têm a necessidade de municiar os investidores de informação. Quanto mais informação, melhor. E aí você tem isso de uma forma voluntária. Algumas empresas, por exemplo, elas estão listadas no novo mercado da Bolsa, que seria o nível maior de governança. Outras empresas estão no nível 2 e algumas ainda no nível 1, que seria, digamos, o nível de menor exigência em termos de governança. Mas as empresas, elas também têm uma obrigação, perante a Comissão de Valores Imobiliários, de preencher um informe de governança corporativa, que talvez seja a melhor referência, quando a gente quer comparar como essas empresas estão em termos de aderências, boas práticas de governança. Seria dar uma olhada nesse código, que é obrigatório para todas as empresas que têm negociação regular, que a gente chama de empresas categoria A, né? Que a CVM classifica como as empresas da categoria A. Então, elas são obrigadas, desde janeiro de 2019, a preencher esse formulário, né? E ele serve como um balizador, né? Como uma referência. Não chega a ser um benchmark, né? Mas serve como uma referência. Ali, a gente tem um conjunto de 54 perguntas, né? 54 questões que as empresas respondem como autodeclaração, né? Então, existe aí um certo grau de avaliação por parte de cada empresa, né? Mas, assim, é um bom balizador, né? Se o investidor, ele quer ver como é que aquela empresa está comparando com outras do mesmo setor, por exemplo, né? O informe de governança é um bom referencial e ele ele consegue isso facilmente pela página da CVM, localizando a empresa que ele deseja avaliar. E nas organizações de menor porte, por exemplo, nas empresas familiares, como é que isso acontece? Kátia, como o Renato colocou, não existe um benchmark, mas o que a gente percebe é um nível, assim, de muita precariedade nas organizações de pequeno porte e, principalmente, nas organizações familiares, em relação a fazer, assim, colocar em prática as boas orientações de governança corporativa. É tudo muito informal, né? Embora existam códigos, digamos assim, nacionais, diversos códigos nacionais, embora existam orientações da OCDE, né? Isso ainda é muito pouco propagado até nos próprios cursos de graduação, né? Até no curso de administração, e esse é um papel que a comissão está querendo desenvolver, as boas práticas de governança ainda são muito pouco divulgadas nas emendas escolares. Então, a gente identifica que nas escolas, que nas empresas, muita coisa ainda pode ser melhorada. Assim, todo empresário espera crescer, todo empresário espera desenvolver a sua empresa, né? Acontecendo isso, seria melhor que ele já tivesse preparado para uma eventual abertura de capital, já acostumando a empresa a ter uma estrutura normativa, já acostumando a empresa a praticar transparência, prestação de contas, né? Que são valores defendidos por todas as estruturas internacionais de boa governança, né? Então, a gente imagina que tem muito espaço para o pequeno empresário explorar em termos de melhoria da governança corporativa. Acho que isso foi em 2019, 2018, se não me engano, a própria comissão fez uma pesquisa, né? Focando isso junto aos estudantes, né? Querendo ter uma noção de se existia matéria, disciplina, ou de alguma maneira falava-se sobre o assunto. A comissão de governança chegou a fazer uma pesquisa para... Isso, nós fizemos duas pesquisas, uma com estudantes de administração e uma com colegas já graduados, né? Isso. Com os colegas já graduados, a gente constatou que durante o período que eles participaram dos cursos de graduação e administração, o conteúdo sobre governança, se foi propagado, foi propagado, assim, de uma maneira dispersa. Não tinha nenhuma matéria específica sobre governança, não tinha uma intenção clara de mencionar a governança corporativa, né? Em relação aos alunos que ainda estão cursando, eles também revelaram a mesma situação, né? Não existe uma disciplina específica para fundamentar e dar sustentação a boas práticas de governança. E aí eles precisam assistir a TVCR e a RJ Play para ter esse assunto, né? Já que eles não têm na faculdade. Eu queria saber agora um pouquinho se existe uma legislação que indica em termos de necessidade e obrigatoriedade aqui no Brasil. Existe uma estrutura mínima de boa governança? Como é que isso acontece? As grandes empresas, né? Elas se regulam pela Lei 6.404, né? Seria a Lei das SAs, né? Eu diria a Lei Mãe, né? Então, ali você tem a previsão de um conselho de administração, né? A diretoria executiva. Infelizmente, o conselho fiscal não é obrigatório no Brasil, né? O que é realmente... É uma lacuna que nós temos, né? Porque eu costumo brincar dizendo que aqui no meu prédio, né? O síndico, ele tem um conselho olhando cada recebinho, cada conta que ele paga, né? Mas numa empresa de capital aberto, que trabalha com a poupança popular, né? Capta dinheiro junto ao público, não tem essa obrigação, né? Então, assim, existe sim um mínimo, um arcabouço na legislação, né? E aí você vem com movimentos para aprimorar isso. Então, as empresas, elas podem aderir a um nível de governança maior. Aí a B3, né? A Bolsa de Valores é que criou esses níveis diferenciados. Então, você tem o nível 1, nível 2 e o novo mercado, que seria o patamar máximo, né? De governança, né? O que também não é garantia de nada, né? Porque mesmo tendo maiores exigências de governança, ainda eu considero muito brandos, né? Ainda é algo que poderia ser aprimorado. Uma boa referência, né? Quando eu cito lá o informe de governança, né? É porque esse documento, ele serve exatamente para que as empresas possam ver o grau de aderência àquilo que seria, hipoteticamente, né? Um código brasileiro de governança no estado da arte, né? Então, se você tem 54 perguntas e você atendeu 53 perguntas, você está no estado da arte, né? Você tem praticamente tudo que o código recomenda, né? Isso pode ser feito, inclusive, pelas menores empresas, pequenas empresas. Isso é algo que é livre, né? Ou a consulta, ela pode pegar esse código. É uma pequena empresa, mas ela pode, por exemplo, criar um conselho consultivo antes de criar um conselho de administração. E esse conselho consultivo pode ajudar no crescimento, né? Então, assim, você tem ferramentas que são obrigatórias para as grandes empresas, né? Mas que podem ser copiadas por pequenas e médias empresas, né? Que pensam lá no futuro, né? Em abrir capital, em ter aquisição, fusão, seja lá o que for, né? Que ela já chegaria madura, né? Para esse momento de crescimento. Então, as pequenas e médias empresas podem pegar como referência as grandes empresas na governança corporativa. Sim, ficaria como um dever de casa, né? Sem compromisso, né? Sem compromisso legal, né? Mas com compromisso moral, né? De a cada ano você desenvolver melhorias na sua governança, né? Você tem um grau de aderência, você vai fazer a conta. São 54 perguntas. Ah, eu só atendo a 10. Poxa, então será que no ano que vem eu não posso atender 15, não posso chegar a 20, 30, né? Então você, sem a obrigação legal, poderia fazer o dever de casa e ir aprimorando, né? O seu modelo de governança. Porque, no fundo, né? No final do dia, a gente está falando o seguinte. É uma estrutura de poder, né? Quem manda, quem executa, quem obedece, quem monitora, né? Isso que a gente está regulando. Quando você é dono sozinho, você é o executivo sozinho, você faz tudo sozinho, e não precisa de regra, né? Você é a regra, né? Mas você tem que pensar que amanhã ou depois você pode falecer. Você vai deixar aquela empresa para quem? Para os seus filhos? E aí eles vão chegar com os executivos. Quem é que vai monitorar os executivos, já que seus filhos não têm aquela experiência, aquela vivência para tocar a empresa no dia a dia? Então, quando você monta essas estruturas, né? Você permite, inclusive, né? Numa eventual ausência, né? Que a empresa continue funcionando, né? Mesmo sem aquela figura, né? Do principal gestor, do fundador da companhia. Então, seria algo possível, né? Quer dizer, as pequenas e médias empresas copiarem as grandes, né? Tendo como referência esse código de governança. Eu acho que tem dois elementos muito interessantes nessas estruturas de governança, né? Mas que para o empresário de pequeno e médio porte e para o fundador de uma empresa familiar, elas são muito úteis, mas elas são também bastante, vamos dizer assim, constrangedoras. Porque você chega numa empresa para discutir com o empresário governança corporativa e você fala para ele, o senhor precisa de uma estrutura normativa e o senhor precisa de instância revisora. Ele fica olhando para você e pergunta se é para comer ou para beber, né? Então, é assim. Aí você explica, olha, estrutura normativa é para você decidir sempre, né? De parâmetros razoáveis, né? E que vão ajudar a empresa a criar, a gerar valor, né? E a instância revisora, né? É uma área da empresa que vai poder fazer com que uma decisão que ainda está sendo discutida ou recém tomada, né? Ela seja revista, de forma que a empresa não perca muito dinheiro. O que acontece no empresário de pequeno e médio porte? Aquilo que o Renato acabou de colocar, né? Governança é basicamente uma discussão sobre poder na organização, né? Então, o empresário rapidamente percebe que incluindo a estrutura de governança naquele exato momento, ele pode perder um pouco de poder. Por outro lado, ele ganha em perenidade, né? A empresa dele começa a ser um rio mais caudaloso e que sempre vai estar com aquele curso de água ali, aquele curso de criação de valor presente, né? Então, assim, você tem no primeiro momento, quando a empresa tem o patriarca, né? Você tem zero de prestação de contas. Porque ele criou, ele teria que prestar contas para ele mesmo. Mas quando isso vai passando para filhos e para netos, se você não tiver uma estrutura orientando, inclusive, o processo de sucessão, né? O que mais você vê é empresas que durante 20 anos funcionaram muito bem, muito direitinho, se tornando uma verdadeira babel quando o patriarca passa para os filhos ou os filhos vão passar para os seus filhos, ou seja, para os netos do fundador. A gente já viu, tem milhares de casos, não só no Brasil, de empresas que se dissolvem enfrentando essas crises vintenárias, né? Como nenhum de nós é eterno, graças a Deus, né? Mas na hora que você faz essa transição de pai para filho, você pode dissolver uma grande empresa, uma grande ideia. Interessante, professor Rezende, porque eu participei de uma empresa que era uma empresa de capital fechado, uma empresa ainda de médio porte, né? E o fundador, ele resolveu criar um conselho consultivo, né? Sabendo que quando ele cria um conselho de administração, o conselho de administração passa a mandar da empresa, né? O conselho de administração é que vai definir estratégias, né? Vai monitorar o executivo, ver se ele está cumprindo aquilo que foi combinado, né? Mas esse fundador, ele foi muito inteligente, ele criou um conselho consultivo, que seriam pessoas experientes, simplesmente para orientá-lo no crescimento. Ele continuava mandando, né? E uma das primeiras recomendações que nós fizemos foi que ele auditasse os números, ele contratasse uma empresa de auditoria externa, mesmo sem ser obrigado a isso, né? Para que os números dele, né? Os números da companhia, ficassem mais confiáveis para o mercado, né? E ele passou a fazer isso. Eu sei que depois de três anos, né? De auditorias constantes, né? Com os números confiáveis, né? Chegou uma multinacional, uma norte-americana, chegou lá e comprou, adquiriu a empresa, né? E esse processo de aquisição, ele foi muito facilitado, porque já existia uma estrutura de governança, mesmo sem obrigação legal, né? Porque a partir daquele momento, né? Aquele investidor estrangeiro, ele olhou e falou, bom, aqui já se respeita, aqui já se tem um mínimo de governança, e esse fundador, ele respeita, né? Ele não toma decisões sozinha, né? Sem conversar com outros cabeças, ele delega, ele trabalha de uma forma mais transparente, né? A sua gestão. Então, isso daí atrai investidor, sim. E essa empresa, ela poderia sair comprando outros, né? Mas, no caso, ela foi vendida, né? Veio um investidor estrangeiro e comprou. Porque um dos principais problemas que nós vemos, e aí essas empresas, né? Talvez seja essa até uma das dúvidas, né, Cátia? Com relação às grandes empresas, né? Um dos problemas que nós temos é exatamente essa... Eu diria, é um termo um pouco forte, né? Mas usurpar o poder, né? Quer dizer, quem tem o poder usa a empresa de uma forma errada. E aí a gente já viu de tudo, né? Desde contratação do advogado pela empresa para resolver problema pessoal do sócio, né? Você tem vários mecanismos de agir errado, né? E, infelizmente, a gente vê que isso vem se repetindo. E eu sempre gosto de citar um livro, né? Que eu acho que deveria ser leitura obrigatória para todo administrador e todo contador também, né? Que é o Chator. Conta a história de assistência. Os jornalistas gostam muito. É, pois é. Os jornalistas gostam muito. E tem uma passagem nesse livro que é muito interessante. Porque o contador da empresa, ele chega para o dono, né? O Chateaubriand, e fala, olha, você não pode usar a empresa da maneira que você quer, né? Você chega aqui, manda a pessoa fazer coisas que não deveria, né? Porque ele tinha, inclusive, um hábito muito prejudicial à empresa, né? Toda sexta-feira ele queria levar dinheiro para o fim de semana, que ele é um cara que gostava de festas e bailes e tudo mais, né? E ele passava na tesouraria da empresa e levava o dinheiro, né? Ele perguntava para o tesoureiro, quanto é que tem aí? Ah, tem um milhão, me dá um milhão. E levava embora, né? Aí o contador foi falar com todo jeito para ele, ó, a gente tem que registrar, né? A gente tem que ter um documento, isso não pode ser assim. Aí ele passou a fazer um documento, né? Ele pegava um pedacinho de papel e escrevia assim, levei tudo, e assinava. Então, isso demonstra, né? Como é que a empresa, sendo pequena ou grande, né? Ela não pode ser gerida com essa cabeça de que eu mando, eu faço e desfaço, né? O administrador, né? O fundador, né? Aquela pessoa que teve a brilhante ideia de construir a empresa, né? Ele tem que entender que existe uma segregação, né? O que é empresa, é empresa. O que é meu, é meu. Eu devo viver dos dividendos que a empresa me paga. Acabou. O meu cartão de crédito eu pago com o dinheiro que eu recebo da empresa. E não a empresa paga o meu cartão de crédito. O que eu acho que tem uma sutileza, né? Que não vem sendo mais observada por um grande número de pessoas, é que o ato constitutivo de uma empresa tem um nome e se chama contrato social. Toda empresa é uma franquia social. É uma autorização dada pela sociedade para que o empresário se aventure e faça dinheiro a partir da sua genialidade, a partir da inovação, né? Mas nunca ela deixa de ser uma franquia social. Então, ela sempre tem que prestar contas à sociedade, né? Via contabilidade, abrindo a informação sobre o quanto ela gerou de resultado, como ela está distribuindo, onde ela está aplicando, que contratos ela mantém, tanto na ponta do fornecedor quanto na ponta do cliente. Então, todas essas informações que hoje são bastante divulgadas pelas empresas de grande porte, o pequeno empresário, às vezes, tem ojeriza de compartilhar essa informação até dentro da empresa. Ele senta em cima dessa informação e não comunica a ninguém. Então, na falta dele, a empresa para. Muitas vezes, você tem esse problema. A empresa até teria uma condição de sucessão. Mas como os filhos não sabem o que a empresa está fazendo, como nenhum executivo da empresa, nenhum funcionário contratado tem a visão do todo, se instala o caos na empresa porque ninguém consegue manejar a empresa. Então, assim, a boa governança, a estrutura normativa, o compliance, a prestação de contas, tudo isso converge para, talvez, duas questões muito elementares. Criação de valor e perenidade. Se você não quer garantir a perenidade da sua empresa, você não precisa investir em governança. Se você não quer estabilizar a criação de valor, tornar esse processo robusto, sólido, contínuo, você não precisa investir em governança. Mas se você, ao contrário, quer fazer a sua empresa rentável, conseguindo bons fornecedores, conseguindo bons clientes, conseguindo bons contratos com instituições financeiras, você, inevitavelmente, vai precisar de boas práticas de governança. Sendo pequeno ou sendo grande. Você falou lá atrás, Rezende, da questão da normatização. Normatizar significa criar uma série de regras. A gente tem essa dificuldade aqui no Brasil, um desafio ainda do brasileiro de criar regras. Isso eu acredito que não seja só para governança, não, pelo que a gente observa no comportamento por aí. Geralmente, os pequenos sempre tendem a ter como referência os maiores. Nas empresas acontece a mesma coisa? As empresas menores tomam como referência as grandes empresas nas boas práticas de governança? Isso acontece? Olha só, o pequeno empresário é um imperador absolutista. Ele dificilmente gosta de compartilhar. Enquanto que na grande empresa, acho que o Renato tem bem mais vivência do que eu nessa praia, porque ele já coordenou, já dirigiu uma área de investimentos e participações, ele é conselheiro. Ele vê assim, hoje em dia, o executivo da grande empresa, ele não tem mais espaço para esses arroubos absolutistas. Ele tem que o tempo todo estar decidindo em colegiado, e o colegiado presta informação aos comitês que vão prestar e aos conselhos que vão estar mantendo os acionistas informados. Então, assim, agora, a empresa de pequeno e médio e forte deveria ser mais atenta à necessidade de prestar e compartilhar informações. Porque, como o Renato colocou, isso pode significar daqui a um ou dois anos uma boa oferta de compra, uma rentabilização extraordinária do patrimônio que quem criou a empresa vai poder ter. É isso, Renato? É interessante, porque toda grande empresa, raríssimas exceções, a grande empresa, um dia foi uma pequena empresa. O Walmart, quem for estudar a história do Walmart, vai ver que ele começou captando 5 bilhões de dólares. Algo irrelevante. Hoje a gente fala de captação no mercado de capitais de bilhão de reais. Se você chegar e falar, quero captar 5 milhões de dólares, vão rir na sua cara. Você não faz. Então, isso só foi possível, primeiro porque o mercado estava disposto, e aí quando eu falo mercado, na época era algo regional. Pessoas que se interessaram pelaquela estratégia, aquela ideia que o fundador teve, e foram lá e investiram. Mas só fizeram isso porque ele montou uma estrutura mínima de governança. Ele era o criador, o grande mentor, mas existia um mínimo de prestação de contas, existia um mínimo de transparência, porque senão ninguém vai colocar dinheiro simplesmente porque viu uma loja bonitinha. Ele quer ter a segurança de que aquele dinheiro vai ser bem investido, ele quer ver esse crescimento, muitas vezes ele não vai acompanhar fisicamente, mas através de relatórios. Então, ele vai ver, olha, a empresa tinha 10 lojas, ela captou 5 milhões de dólares, agora tem 20. Opa, meu dinheiro está rendendo, está crescendo, o bolo está crescendo. Então, esse pequeno negócio um dia se transformou no que é hoje, em algo grande. Então, todo mundo que hoje é grande já foi pequeno lá atrás. Isso é importante. Aqui no Brasil, nós temos, para não ficar em exemplos estrangeiros, essas coisas que muitas vezes as escolas vão muito para esse lado, mas você tem a WEG, uma empresa de classe mundial, localizada lá em Jaguará do Sul, no sul do país. E essa empresa, quem tiver oportunidade, vale a pena visitar, inclusive o museu, ela começou com o Fusca, o preço, o valor de um Fusca, eles venderam o Fusquinha e montaram a empresa. Hoje é uma empresa que tem fábrica na China, em vários lugares do mundo. Então, assim, esse pequeno negócio, um negócio de dois irmãos que se juntaram, fizeram o negócio, hoje se transformou numa multinacional espalhada por aí. E hoje, sim, ela tem um sistema de governança que no início ela não tinha, mas é algo que foi sendo construído aos poucos. Então, Ok, queria agradecer o José Rezende, o Renato Chaves, pela sua conversa, por tantas informações preciosas, em cima até do que a gente falou anteriormente, né, Rezende, da questão da pesquisa, né, os estudantes não têm acesso e muitos profissionais também não, uma oportunidade de saber um pouco mais aqui no Governança em Pauta. Muito obrigada, José Rezende, pela sua participação. Eu que agradeço mais uma vez esse espaço em nome da nossa Comissão Especial de Governança Corporativa. agradecer demais ao Renato, porque a agenda dele é uma agenda bastante congestionada, né, agradecer a vocês aí do C.R.A., porque no meio da pandemia estão dedicando essa atenção aqui as notícias, ao pessoal, tanto a você, Cátia, quanto ao pessoal lá do Berco Ops, que está fazendo a gravação e vai editar para a gente aí esse bate-papo. Agradecemos ao Renato Chaves também por aceitar o convite da Comissão de Governança e compartilhar os conhecimentos com a gente. Ó, mais uma vez agradeço a oportunidade, é sempre muito bom falar de governança, né, de compartilhar um pouquinho dessa experiência aí ao longo de 25 anos e espero, né, que essa matéria se torne cada vez mais frequente nos currículos, né, tanto da administração como do pessoal da contabilidade. O que depender da divulgação da Comissão de Governança certamente será. É muito bom. Maravilha. Obrigado. Bom dia para vocês. Um abraço. Agradecemos também a quem nos assistiu, quem ficou com a gente aqui na entrevista, se você quiser saber mais sobre esse assunto, Governança em Pauta tem outras entrevistas, outras conversas tão interessantes como essa. Acessa lá a CRRJ Play e fique por dentro. Até a próxima. Até a próxima.